Os animais fazem de tudo para proteger seus filhotes. Veja só o que essa mãe lebre fez para proteger seus filhotes de uma cobra venenosa. A cobra se enrolou nos filhotes da lebre para esmagar os ossos. Mas antes a mãe apareceu para salvá-los. Ela não desiste até que a cobra esteja morta. Lebres não tem o costume de fazer isso. A CIDADE NO BRASIL